Voltamos os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados, mas a marca dessa semana foi de muita resistência, de muita obstrução para evitar que o governo temer e conseguisse votar as matérias necessárias. Isso tudo tem como objetivo impedir a votação da reforma da Previdência. O governo queria votar no dia 19 de fevereiro, graças à nossa obstrução, já foi aqui a dia 28. E essa estratégia do governo também não vai dar certo, porque a gente vai aproveitar, inclusive o período do carnaval para fazer muita manifestação, muita reclamação para dizer não mexa na aposentadoria. Essa reforma da Previdência do Temer definitivamente não serve. É hora de muita resistência, de muita luta para ninguém mexer com os nossos direitos. E aí E aí